Sendo rapaz muito quente, acredito eu sou de frente Eu só quero estar na boa e ter filhos com a minha gente Onde todo mundo é real, onde não encontra as fakes Se é fake, é tipo careca passando pente Não adianta nada, brada, vida louca na quebrada Onde existem são quebradas, onde a guita é pesada Não controla minha life, controla tua namorada Se ele é papada, depois digo que não se passa nada Nada vem do nada, acredito a brada Aqui a vida nunca foi facilitada Então chuta o samba, mano e curta a balada Cenas concentradas, nada de fachada Num copo coquetel, depois da moçarada Eu faço a minha sem nem nada a ver com feitiço Eu faço rera e se pergunta como é tão feitiço Tudo o que eu quero é pausar com meus bros Tudo o que eu quero é estragar mais um show Curto uma vibe louca E no meio encontras a droga, pausar com meus niggas Mudar os seus planos Chila como os manos Dança como os niggas Mudar os seus planos Chila como os manos Porque eu sou um rato Aposto uma sexta-feira louca Caio na minha boca Body men, body dance, a curta vibe louca Sem fofoca Orientando shot de vodka Isso é vida louca Então, se niggas Bebem, fumam o everyday Isso eu não me diz que sonhei Porque tudo o que eu quero é estar happy Bater uma selfie, mandar pro snap Bimpe com conhaque, diz que eu mais pro skill Mas que se tem um gajo tem Que faz as baby buzzer em volta Enche lá pro merengue Eu não sei As vidas são dos dias Por isso aproveito o minuto que o gajo tem Eu tô com plés, nem me liga e são todos craques Eu tô com ideias na cabeça e tu queres que eu pare? Eu tô com make na minha mão mexendo o every body Eu tô com betas a chupar Tudo o que eu quero é pousar com os bros Tudo o que eu quero é estragar mais um show Eu curto uma vibe louca E no meio eu encontro essa droga Eu pousar com os niggas Mudar os seus planos Chila com os manos Dança com os niggas Mudar os seus planos Chila com os manos Porque eu sou um hot boys Hot boys Hot boys Hot boys Eu sou um hot boys Eu sou um hot boys Porque eu sou um hot boys Hot boys Hot boys Hot boys Eu sou um hot boys Eu sou um hot boys Eu sou um hot boys Hot boys Hot boys Hot boys Eu sou um hot boys Eu sou um hot boys Porque eu sou um hot boys Hot boys Hot boys Hot boys Eu sou um hot boys Eu sou um hot boys E aí